Sorte pra ser feliz Não vou me segurar, tudo que pode ser, será, será Tanto pra se viver, tudo que faz sorrir, sem ti, assim Vivo sem hesitar, sempre sem me perder, saber quem sou Sem vacilar, vou seguir Nessa estrada eu vou me soltar, repetir Sem vacilar, vou seguir Nessa estrada eu vou me entregar, vou sentir O meu destino é voar Nessa estrada eu vou me soltar, vou sentir Sorte pra ser feliz Quero me divertir Eu vou voar Não vou me segurar, tudo que pode ser, será, será Tanto pra se viver, tudo me faz sorrir, sem ti, assim Vivo sem hesitar, sempre sem me perder, saber quem sou Sem vacilar, vou seguir Nessa estrada eu vou me soltar, repetir Sem vacilar, vou seguir Nessa estrada eu vou me soltar, repetir Nessa estrada eu vou me entregar, vou sentir É só vai conseguir Víciope Nessa estrada eu vou me soltar, se sentir Nessa estrada eu vou me soltar, repetir Nessa estrada eu vou me soltaruko, repetir Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vou ousar Nessa magia Do prazer Dançando junto Com você Esse teu brilho No olhar Me faz sentir E me entregar Sol, céu e mar Esse amor É tão natural Sol, céu e mar Esse amor É tão natural Sol, céu e mar Esse amor É tão natural Sol, céu e mar Esse amor Nessa magia Do prazer Eu danço Junto Junto com você A alma A alma liberta É verão Sim Sim A alma liberta É tão natural Sol, céu e mar, esse amor natural Sol, céu e mar, esse amor é tão natural Sol, céu e mar, esse amor natural Sol, céu e mar Sol, céu e mar, esse amor natural 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 Sol, céu e mar, esse amor 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 Brincadeira de amor Sol, céu e mar, esse 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 amor 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 Caminho do perdão, vai Maria Amanhã de um novo amor, abençoar Larga a mão da solidão, vai Maria Chega de tanto lamento de amor Vai sem medo de amar, vai Maria Deixa a vida te ferir, sem machucar Vale a pena se entregar, vai Maria Pobre de quem teve medo da dor Vou te sonhar, meu bem querer Não desistir jamais Deixa a tristeza de amor se acabar Deixa a tristeza de amor se acabar Deixa a tristeza de amor se acabar A caminho do perdão, vai Maria Amanhã de um novo amor, abençoar Larga a mão da solidão, vai Maria Chega de tanto lamento de amor Vou te sonhar, meu bem querer Não desistir jamais Deixa a tristeza de amor se acabar Não desistir jamais Não chores mais Pode esquecer Viver pra não sofrer Deixa a tristeza de amor se acabar Você vai me de mais Se me mel�crite De novo De novo Você vai me de mais Posição Música A caminho do perdão, vai Maria Amanhã de um novo amor abençoar Larga a mão da solidão, vai Maria Chega de tanto lamento de amor Música Pode sonhar Meu bem querer Não desistir jamais Chega de tanto lamento de amor Sobre de quem teve medo da dor Essa tristeza de amor se acabou Música 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 O sol que arde Queima sem se ver Meu coração em chamas Vício do prazer Tão de repente O céu encheu de dor O sol já vai brilhar Acredito Já vai passar Já vai passar Deixa eu te amo Que eu sei Que eu não Será Deixa eu te amo Que eu sei Já vai passar Deixa eu te amo Que eu sei 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 De mal com a vida Sigo sem querer Mas tenho esperança Vou sobrevivar Essa amargura Culpa do sofrer Vou minha liberdade Acredito Já vai passar Deixa eu descer Quem nascerá Deixa eu descer Já vai passar Deixa eu descer Quem nascerá Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa Deixa A chama A chama Pra sempre Pra sempre Pra sempre A chama Tá Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer Música 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 Água de vencer Pra mar de amor Lá na cachoeira Deixei a dor Folha de arueira Pra me enfeitar Vem de ar Holanda Me abençoar Lá na cachoeira Flores na areia Vem No céu Vou saltar Vou a lua Beijar Vem d'água e sereia Flores na areia Eia O céu O céu Vou saltar Vou a lua Beijar Lá na Marere Na na Sandorei Lá na Sandorei Lá na Marere 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 Namã Sandorei Folha de arueira Pra me enfeitar Pra me enfeitar Pra me enfeitar Vem de ar Vem de ar Pra mal Pra mal De amor Vem d'água e sereia Flores na areia Vem No céu Vou saltar Vou a lua Beijar Vem d'água e sereia Flores na areia Eia No céu Vou saltar Vou a lua Beijar Lá Marere Na 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 Sandorei Lá Lá Marere Na 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 Sandorei Lá Lá Marere Na na Sandorei Marere 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 Sei lá Se essa estrada Pode ser Um lugar Inicial Não dá Já não suporto Vou mudar Talvez esteja pronta Pra partir Daqui Me lançar Não volto mais Sei lá Se vou embora Viajar O azul Usar Será Que lado alto Vou achar Queria um novo O rumo pra sentir Em mim A paz Deixar pra trás E nunca mais E nunca mais voltar E nunca mais voltar Que ilusão Que ilusão Tudo foi em vão Já cansei de esperar Melhor é deixar pra trás Que ilusão Tudo foi em vão Já cansei de esperar Melhor deixar pra trás Melhor deixar pra trás Não volto mais Não volto mais La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Se inscreva no canal.